Olá, galera! Aqui é o Jorge Lima, do Pirambu Pensante. E já imaginou se eu conseguisse contar a história do bairro Grande Pirambu em idiomas diferentes? Já imaginou contando a história do bairro Pirambu, desde o surgimento das colônias de pescadores até a marcha de 1962, com a revolução social cristã em prol dos direitos do básico para a população aqui do Grande Pirambu, como é a água encanada, direita-terra, direita-pão, moradia e energia elétrica, até o projeto Vila do Mar. História do bairro Pirambu, desde as colônias de pescadores, 1962, marcha com a revolução social cristãs para os direitos do Bairro, com a revolução social cristã em favor dos direitos e necessidades de base para a população. Pirambu, a direita-pão, direito ao país, direito ao trôs, bom espaço, o projeto Viva do Mar. A história do bairro Pirambu, nas colônias de pescadores, ao surgimento de 1962, com a revolução, foi a primeira Pirambu que a gente teve a citação. E aí